olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo aqui você se ainda não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho em todas para continuar recebendo os nossos vídeos bom pessoal estou aqui com o vt1000hd visiontech fazer aqui uma restauração de fábrica é restauração ele fica como se fosse novo ok sempre falamos aqui no canal cada três meses é bom fazer uma configuração de fábrica e uma nova busca de canais para não perder nenhum canais nenhuma tp nova que entrou ok que você vai em menu do seu controle remoto e você vai vir nesse cantinho aqui ó aqui já estava o restaurar configuração aperto ok a senha padrão que os quatro zeros vai aparecer tem certeza que deseja carregar configuração padrão de fábrica pressione ok para confirmar lembrando que após fazer isso aí você tem que configurar totalmente é caso você usa chave de sec ok agora vai fazer restauração é só colocar que eu não tinha colocado o ok né agora sim a instalação de fábrica feito isso você vai apertar ok ó não tem nenhum canal nenhum não tem nada ok então você vai em menu para configurar novamente a sua antena parabólica vamos configurar aqui configuração de antena que será um c2 primeira coisa aqui pessoal detectar lnb aperta o botãozinho vermelho para detectar o lnb aqui no caso falhou porque eu uso chave de sec eu vou configurar a primeira de sec aqui ó e aqui eu uso na porta a c2 pronto agora vamos tentar novamente e por favor aguarde aqui eu uso o monoponto agora vamos sair aqui ó configurações alteradas salvar ok agora vamos fazer a busca de canais chegando em busca de canais apertar o ok senha padrão pelos quatro zeros estarão c2 tudo certo aqui vamos fazer aqui busca cega aperta o botão vermelho do controle remoto e vai começar a fazer a busca novamente dos canais estarão c2 banda c aqui começando a fazer a busca começa a entrar os canais de rádio e de tv ok após feita a busca só apertar o botão sair beleza e é dessa forma que você faz o reset fábrica ea busca de canais aqui no vt1000hd ok caso vocês queiram algum outro tipo de vídeo com o bt1000hd só entrar aqui nos comentários e colocar aí forte abraço e até o próximo vídeo